Bom dia, meus irmãos amados, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, quinta-feira, 13 de janeiro, o Evangelho é de Marcos, capítulo 1, versículo de 40 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero. Fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, Não contes nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda a parte, vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos amados, mais uma vez o Evangelho venha nos falar a importância da fé, a importância da confiança. Mostra a história desse leproso, essa doença que era, na época, totalmente discriminado. Quem sofria desse mal não era aceito de maneira alguma, porque era uma doença altamente contagiosa. O que não acontece mais hoje, no nosso meio hoje, a doença da lepra, ela é uma doença totalmente curável, totalmente controlada. O que não era, o que não acontecia naquela época. Mas, mesmo assim, aquele homem movido pela fé, movido pela confiança, ele se coloca a caminho. Se coloca a procura, na confiança de que, se ele encontrasse Jesus, ele seria curado. Em momento algum, ele desistiu de procurar. O que nos mostra, queridos e amados irmãos, que nós também temos que nos colocar a caminho. Temos que nos colocar na direção daquele que pode nos ajudar. Isso revela a sua fé, a fé daquele leproso e também a fé de cada um de nós, quando nós seguimos em direção do Mestre. Jesus se sensibiliza e o cura da sua lepra. Porque Jesus agia com compaixão, agia com amor e jamais discriminava qualquer um. Quando verdadeiramente necessitamos de algo, é imprescindível que sabemos a quem procurar, a quem pode nos ajudar. Então, é isso que nós temos que ter no nosso coração, de saber que o Senhor pode ajudar, pode nos curar as nossas dificuldades. Pode curar os males que existem dentro dos nossos corações. Tanto a doença física, quanto a doença da alma. precisamos dar passos em direção a essa pessoa e com humildade devemos nos colocar aos seus cuidados. Então, queridos e amados irmãos, nós temos que ter amor, temos que ter fé e temos que ter a humildade de procurar ajuda quando nós necessitamos de ajuda. E também, queridos e amados irmãos, não negar a ajuda àquelas pessoas que precisam também da nossa ajuda. Como Jesus ajudou aquele leproso, ele nos pede a cada um de nós, que nós também possamos ajudar, possamos amparar. Muitas das vezes, no entanto, somos autossuficientes e acabamos por nos perder em nossos problemas. Como leproso, aprendemos que precisamos uns dos outros. E muitas das vezes, a ajuda está mais perto de nós do que imaginamos. Às vezes, nós buscamos tão longe aquilo que nós estamos precisando. E esquecendo, às vezes, não percebendo que ela está bem próximo de nós. É Jesus agindo na pessoa daquele irmão que está bem perto de mim. É Jesus agindo no coração de outra pessoa para nos ajudar, para nos acolher, para nos amparar. Para perceber essa presença, bastamos apenas um pouco de humildade de nossa parte para nos colocarmos nas mãos de Deus e pedir a sua ajuda. Às vezes, queridos e amados irmãos, nós não temos vergonha de falar para um amigo ou uma pessoa que está bem próxima. Às vezes, nem conhecemos direito, mas nós não temos vergonha de falar para ela dos nossos problemas. Não temos vergonha de, nas conversas, falar daquilo que eu estou passando. Mas, às vezes, eu não tenho vergonha de falar para Deus, mas, às vezes, eu me envergonho de falar para o Senhor das minhas dificuldades. Muitas das vezes, muitas das vezes, nós precisamos praticar o sacramento da confissão e temos vergonha de falar para o Senhor aquilo que está me maltratando. Da minha ansiedade, muitas das vezes, muitas das vezes, muitas das vezes, eu tenho vergonha de falar, mas não tenho vergonha de falar para uma pessoa que, talvez, não tem tanta importância. Então, queridos e amados irmãos, neste dia, reserve um tempo para a oração. Reserve um tempo para falar com o Senhor. Fale com o Senhor, fale com o Senhor, porque Ele é o seu verdadeiro amigo, Ele é o nosso verdadeiro amigo. E Ele está sempre disposto a nos ouvir. Ainda mais, sempre disposto a nos ajudar. Para buscar o Senhor e manifestar-lhe suas reais necessidades, abandonando-se à sua divina providência. Que o Senhor possa nos acompanhar, possa nos proteger. E que nós, queridos e amados irmãos, não tenhamos jamais, não tenhamos jamais vergonha de falar para o Senhor das nossas dificuldades. Que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, para sempre buscar o Senhor, porque Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Porque, como Ele agiu com misericórdia diante com aquele leproso, com certeza, Ele vai também agir com misericórdia para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.